Fala galera, você já pensou em espelhar a tela do seu celular no seu computador, mas você ter acesso ao seu celular, conseguir mexer, jogar Free Fire também? Com o emulador TC Games você consegue transmitir a tela do seu celular no seu computador e você consegue jogar também, mas tem que usar o celular. Esse aplicativo só vai transmitir a tela do seu celular no seu PC, mas você vai conseguir jogar no PC, mas o que vai fazer o serviço é o seu celular. Então o seu smartphone tem que suportar o Free Fire, tá? Então senão não vai funcionar, ok? Se você não entendeu ainda, vamos começar. Então pessoal, se você ficou meio confuso e não entendeu o que eu estava falando, eu vou falar aqui de uma forma mais rápida e simplificada, tá? Esse emulador TC Games vai espelhar a tela do seu celular, como você pode ver aqui. Você vai instalar o Free Fire no seu celular, mas o aplicativo vai transmitir no PC, mas você vai ter acesso aos botões e ao jogo. Mas o que vai fazer o serviço de fazer funcionar o jogo é o seu celular. É a mesma coisa que você espelhar a tela do seu celular no computador e usar mouse e teclado no seu celular. É a mesma coisa, só que você vai fazer no seu computador. Então é isso aí. Então vamos baixar ele. Você clica aqui, ó, baixar no Windows e aqui você vai baixar no seu celular. Tem que ter dois aplicativos para fazer funcionar esse negócio aí, tá bom? O download está aqui já. Eu já baixei, já instalei, mas eu vou instalar de novo, né? Aqui é Hardcore. Só tem dois idiomas, inglês ou chinês, mas você vai deixar em inglês. Você clica aqui, ó, nesse botão e você clica em Nect, instalar. E vai estar instalando o aplicativo. Você tem que ter em mãos o cabo USB, tá? O seu cabo USB. Você consegue conectar via Wi-Fi, mas se você não tem uma internet muito boa, vai dar um goons lag. Você deixa tudo marcado aqui e você clica em finalizar. Ele vai abrir automaticamente, tá? E você deixa o seu celular em mãos. Aqui já está gravando a tela. Eu espero que sim, né? O meu celular é o Note 9 da Samsung e vamos já conectar o sistema, né? Já vamos lá e baixar, tá bom? Vamos lá e baixar o aplicativo. Em primeiro de tudo, vamos baixar o aplicativo. Eu vou deixar o celular nesse lado aqui, tá bom? Nesse lado vai estar o celular. E você está vendo tudo o que eu estou fazendo aqui. Então você vai lá e baixa, ó, TC Games. Você clica, é o primeiro para você instalar. Então, pessoal, eu já instalei. Vamos clicar em atualizar. Vai ter atualização, então você atualiza, tá bom? Enquanto atualiza aqui o aplicativo, vamos entrar em modo desenvolvedor do seu celular. Para você ativar a depuração USB. Isso é muito importante. Depois que você usa esse negócio, desativa, tá? Para não entrar vírus. Você terminou de jogar, desativa aquele trem lá, porque pode dar problemas no seu celular, tá? Então você desativa isso aí. Então você vem aqui, ó, nas configurações. E você vem aqui, ó, sobre o telefone, lá embaixo, tá? E você vem aqui, ó, informações de software. Aí você vem aqui, onde tem número de compilação. Você vai clicando várias vezes, tá? Várias vezes. Aí você ativa o modo desenvolvedor, que vai estar aqui, ó. Você abaixa tudo aqui, ó, volta. E vai estar aqui, ó, opções do desenvolvedor. Você clica ali. Se você não sabe muito bem mexer nisso, não mexe em tudo, tá? Isso aí você pode, se você fazer alguma coisa de errado aqui, alguma cagada, você vai perder o seu celular, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Presta atenção nesse vídeo aqui. Você vai descendo e você vai encontrar isso aqui, ó. Depuração USB. Você só vai mexer nisso. Você ativa. Depois que você parou de jogar, desligou, desativa, tá? Desativa, que isso aqui é o cão, tá bom? Não brinca com essas coisas aqui, pessoal. Não é brincadeira essa parte aqui do vídeo, tá? Então presta atenção. Você ativando isso aí, volta. Não precisa fechar as configurações, porque você vai voltar ali pra desativar. E vamos ver se o aplicativo atualizou. Atualizou, tá tudo perfeito. Vamos conectar o cabo, ó. Conectando o cabo aqui junto com você, ó. Conectando o cabo. Olha. Fica olhando o computador, ó. Conectei. Beleza? Conectei. Apareceu uma mensagem. Apareceu uma mensagem no PC também. E vamos permitir, tá? Vamos permitir. E aqui também, ó. Conect. Tá via USB. Você consegue. Você consegue também conectar via Wi-Fi. Mas eu não recomendo. Como você pode ver, pediu pra mim instalar aquele aplicativo. Eu já instalei. Então vamos abrir ele. Abrindo o aplicativo. Ó. Tá abrindo o aplicativo. Conectando. Se o teu cabo tiver mau contato... Espere que o meu cabo tá com mau contato. Sabe? É complicado. Então você pode sim usar Wi-Fi, tá? Esse meu cabo também. Esse meu cabo também está com mau contato. Mas está funcionando de boa, até. É só não mexer muito no celular. Eu até podia deixar ele aqui de lado. E filmar ele e o computador. Mas eu tô sem tripé de celular. Como você pode ver, ó. Tô mexendo no meu celular. E tá aparecendo ali. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Pro pessoal ver. Espero que não saia, hein? Ó. Ó. Tá mexendo ali. E tá mexendo lá. Vai ter um pouquinho de delay, tá bom? Mas isso aí não tem o que fazer. Vamos abrir o jogo, ó. Eu vou abrir o jogo. Você clica em Yes. Você clica em OK. E tá abrindo, tá? Então deixa o seu celular de lado. Mas Eric, a gente só consegue ver a tela. Igual aquele aplicativo que tu fez. Espelhar a tela. Aquele aplicativo é top demais. Mas esse você consegue mexer no seu celular. Pelo aplicativo que tá conectado no USB. É top. Então você, ó, ó. Eu vou clicar pra continuar. Eu vou clicar. Então, pessoal, viu? É bem top, né? Não é fake, não. É só você testar e funcionar no teu celular, tá? É só você baixar e testar. Então vamos fechar as propagandas. Ó. Tô fechando, mas tá fechando no celular. Porque você consegue sentir um delay. Então tá funcionando. Então vamos ajeitar isso aqui pra gente conseguir jogar. Eric, eu posso desativar o celular? Desligar ele pra não gastar bateria, sabe? Você tá usando o seu celular, mas você tá usando o PC pra transmitir a tela do celular no computador, tá? Mas você mesmo assim tem acesso ao seu celular. Então você consegue mexer no seu celular pelo computador. É isso aí, tá? Então é a mesma coisa. Só o pessoal usa pra jogar, né? Então vamos vir aqui. Você vem aqui nas configurações do seu jogo. Hub personalizado. Deixa eu baixar o volume aqui do celular, tá? O som tá saindo no celular. Não tem como sair no PC. Só se você faz um sistema lá. Mas eu não aconselho fazer porque o som vai travar muito. Não vai ser legal, tá? Então não faz isso. Então você vem aqui, ó. Em Ken Settings. Vai ter as opções do seu teclado. Aqui ele já vai vir pré-configurado, tá? Mas se você quer configurar manual, é só você fechar tudo isso aqui e pegar aqui, ó. Um por um, tá bom? Vem aqui, pega e vai fazendo o sistema, tá? Então vamos diminuir isso aqui, ó. Se dá pra diminuir. Vamos diminuir isso aqui pra não ficar muito grande. Vamos deixar aqui, tá? Tab é pra você selecionar o gelo, né? O 5 pra você ralar a kit. 4 é pra você abrir a mochila. M é pra você abrir o mapa. E aqui é as opções do seu mouse, né? Como você pode ver, tem opções X e Y. Isso é muito legal pra quem gosta de usar. Aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui pra selecionar a nova arma do jogo, tá bom? Eu vou selecionar Alt. Beleza? Aqui, pessoal, ele vem Tio, né? Pra você selecionar o mouse. Mas você vem aqui e bota Ctrl. Eu tentei botar os botões aqui do mouse e não funcionou, tá? Mas você vai selecionar Ctrl, Shift, sei lá. Então você vai ajeitando. Se não vem botão de atirar, você vem aqui, ó. Em Fire. Você vem aqui, ó. Fire. E você seleciona ele. E vem aqui, ó. Como você pode ver, isso aqui tá atrapalhando, né? Então você bota ali, ó. Você viu que não veio nenhum atalho aqui, né? Então você pega esse atalho que tem uma arma, você deixa em cima, tá? Então isso aqui é normal. 1 e 2 pra você selecionar a arma. Tá normal isso aqui, né? Se você quer deixar aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Pra deixar mais organizado. Espaço pra você pular. Mira pra você fazer o sistema. C pra você se agachar. E Z. Eu vou deixar aqui... É, eu não vou deixar nada. Deixa quieto. Shift pra você correr, né? Normal. Aqui, ó. Você deixa aqui, tá? Pra não ficar bugando. Você clica aqui, ó. Nesse verde aqui. Clica em salvar. Eric, e as configurações do emulador, sabe? Fica meio bugando. Pera aí. Sai tudo aqui. E as configurações do emulador. Essas configurações eu vou fazer em breve aqui no canal, tá? Porque tem muita coisa que você tem que aprender. Mas você pode jogar assim como vem. Você pode jogar de boa. Mas se você já sabe ajeitar, vai ser legal, tá? Mas isso aqui é a mesma coisa que os outros emuladores, tá, pessoal? Não muda nada. Então, pessoal, tá dando um lag aqui, ok? Tá dando um lag. No celular não dá lag. No celular não dá lag, ó. Eu tô mexendo aqui o braço, ó. Tô pulando, ó. Tô pulando. Não dá lag. No PC, isso já dá muito lag, pessoal. E a qualidade não fica legal. Eric, e agora? O que eu vou fazer? Tá dando muito lag isso aqui. Não dá pra jogar. Eu vou fazer um vídeo testando isso aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer um vídeo testando, ajeitando melhor, tá bom? Mas ele tá pelo USB. Ele tá pelo USB, tá bom? Não tá pelo Wi-Fi. E tá com essa qualidade ruim. Então, o que eu vou fazer? Então, Eric, vale a pena instalar esse negócio aí? Funcionou? Funcionou. Só dá muito lag. Mas testa aí, vê se funciona. Se você quer jogar, se você quer fazer um teste, não custa testar, tá bom? Não custa. Mas tá dando muito lag e tá pelo cabo USB. Eu não sei. Deve tá dando alguma coisa aqui. Ou é porque a tela acho que tá sendo gravada. Deixa eu cancelar a gravação da tela, só pra mim ver. Se eu conseguir cancelar a gravação da tela, eu vou tentar, tá bom, pessoal? É, ainda tá dando lag. Tá dando muito lag, mano. Mas, enfim, pessoal. Funcionou, tá? Funcionou. Beleza? O importante é isso. Funcionou. Até que funcionou. Mas e o lag, Eric? Mas e o lag? Isso eu vou consertar em breve aqui no canal. Muita gente mandou eu fazer vídeo desse emulador. Pelo menos instalando e testando ele, né? Se vale a pena. Mas então é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Tamo junto sempre. Se você quer ver mais um vídeo meu, é só clicar ali. E é isso aí, pessoal. Valeu. Até amanhã. Um forte abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.